Música Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia Mais um dia está começando em nossas vidas Já vamos começar aqui a corrente de oração do dia de hoje Pedindo para que Deus nos guarde, que Deus nos proteja Que Deus esteja conosco onde quer que a gente esteja Pedindo também que Deus cuide da nossa família Cuide da nossa casa, cuide de nós Amém irmãos, amém irmãs Eu aproveito para pedir para os irmãos se inscreverem neste canal Aperte inscrever-se, depois aperte todas, depois aperte o sininho Nós precisamos de mais seguidores neste canal E você receberá no teu celular todos os dias as nossas orações e as nossas publicações Nós agradecemos a tua presença neste momento, nesta corrente de oração Senhor Jesus, Pai maravilhoso Obrigado Jesus pela noite Obrigado pela madrugada Obrigado por permitir, Senhor, que a gente possa viver mais um dia Ó Deus maravilhoso, toque nos nossos corações, Pai Guia-nos, Senhor Esteja conosco no dia de hoje Ó Deus, cuide, Senhor, das palavras que vão sair da minha boca Cuida, Senhor, do meu olhar, do meu falar, do meu ouvir Cuida dos meus passos, Pai Eu não quero errar, eu não quero pecar Eu quero andar na retidão, Senhor Esteja comigo, Senhor Cuidando de mim, Senhor Olhando para mim, Senhor Eu lhe peço em nome de Jesus Ó Pai querido Ó Pai maravilhoso Eu deixo aqui Romanos capítulo 15, versículo 4 Pois tudo o que foi escrito no passado Foi escrito para nos ensinar De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo Procedentes das escrituras Mantenhamos a nossa esperança O que é que nos resta no dia de hoje? No dia de hoje nos resta o que, irmão e irmã? Nos resta crer que Deus está conosco Que Deus está cuidando de nós Resta a gente crer na esperança Na esperança de dias melhores Na esperança de que Deus vai nos dar bom ânimo Durante todo o dia de hoje Deus vai nos manter na perseverança Na esperança Deus vai dar ânimo Ânimo Vai nos fortalecer cada vez mais Ó Pai querido Obrigado por me amar Obrigado por cuidar de mim, Pai Obrigado por estar do meu lado Onde eu vou, Senhor Obrigado por cuidar da minha família Obrigado por cuidar, Senhor, de tudo o que eu faço Senhor, perdoa os meus pecados Perdoa, Senhor, os meus erros As minhas atitudes, Senhor Que não agradam a Ti Me perdoe, Pai Eu lhe peço em nome de Jesus Vai à frente Vai abrindo o caminho Vai me guardando, Senhor Esteja comigo no dia de hoje Esteja, Senhor, com os meus familiares Esteja, Senhor, com os meus filhos Proteja, Senhor, o meu lar Proteja o meu trabalho Proteja, Senhor, a minha vida O meu coração, a minha saúde Guarda-me, Senhor Guarda-me, Senhor Onde quer que eu vá, Senhor Guarda-me, Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Romanos capítulo 15 Versículos 1 ao 3 Nós, que somos fortes Devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos Cada um de nós deve agradar ao seu próximo Para o bem dele Afim de edificá-lo Pois também Cristo não agradou a si próprio Mas, como está escrito Os insultos daqueles que te insultam Caíram sobre mim Que toda seta do inimigo Seja destruída em nome de Jesus Que toda palavra amaldiçoada Direcionada a você Seja agora caída em terra E destruída em nome de Jesus Senhor Caia por terra toda maldição, Senhor Caia por terra, Senhor Tudo aquilo que o inimigo Está querendo fazer contra nossas vidas Senhor, esteja à nossa frente Nos guardando Nos protegendo, Senhor Nos mantenha, Senhor Debaixo das tuas asas Guarda-nos, Senhor Guarda, nos proteja Nos guarda, Senhor Em nome de Jesus Ó Pai maravilhoso Pai querido Guarda-nos no dia de hoje Proteja-nos, Senhor Em nome de Jesus Queridos irmãos Que a paz do Senhor Venha sobre você e sua família Hoje e sempre Estamos aqui todos os dias Trazendo a palavra de Deus Para confortar o meu e o teu coração Que esta mensagem Que esta mensagem possa abrir Teus olhos espirituais E que você possa sentir a presença de Deus Na sua vida Enxergar todos os obstáculos E dizer Deus Faça com que eu vença Todas as barreiras Que estiverem à minha frente Senhor Me proteja Senhor Me guarda Em nome de Jesus Nós pedimos para que o irmão Compartilhe esta oração Enviando para o WhatsApp De amigos e familiares Vamos levar a palavra de Deus A quem precisa Muitas pessoas Estão precisando ser tocadas Pela palavra de Deus Irmãos e irmãs Nos ajude A levar a palavra de Deus A quem precisa Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Aperte em vermelho Inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas Assim O Youtube vai enviar No teu celular Todas as nossas orações Às 6 da manhã A oração de agradecimento Pelo novo dia Ao meio dia A leitura do Salmos 91 Às 6 horas da tarde A leitura do Salmos 23 Às 8 horas da noite A oração de agradecimento Pelo dia E à meia-noite A corrente da meia-noite No clamor da madrugada E se você puder ajudar O nosso canal Dê a sua contribuição A chave do nosso PIX Está na descrição Deste vídeo Esta ajuda É importante Para que este canal Continue Neste propósito Neste objetivo De levar A palavra de Deus A quem precisa O nosso Muito obrigado Que a paz Do nosso Deus Esteja sobre A minha E a tua vida Que Jesus Cristo Esteja guardando Todos os nossos Caminhos A nossa casa A nossa família E os nossos Filhos E que o Espírito Santo de Deus Esteja protegendo Todos os nossos Passos E mostrando O caminho Que temos Que seguir Um bom dia Irmão Irmã Levante Sua cabeça Abra Seus olhos Vamos Vencer Juntos Todos Os obstáculos Vamos Atravessar Juntos O deserto Vamos Atravessar Juntos A tempestade Porque Deus Está de mãos Dadas Comigo E com você E o nosso Dia Vai ser Um dia De saúde Um dia De vitórias Que Deus Proteja A mim Proteja Você Proteja Nossos Filhos Que Deus Guarde Nossas Casas Que Deus Nos guarde Na rua No trabalho Onde Quer Que a gente Esteja Muito Obrigado Pai Muito Obrigado Por tudo Que o Senhor Tem feito Na minha Vida Vamos Dar agora Sete Glórias A Deus Glórias Glórias A Deus 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 Glórias Glórias A Deus Deus Seja Louvado Deus Tu és Tu és Tudo Que eu preciso Na minha Vida Obrigado Pela tua Presença Na minha Vida No meu Coração Obrigado Pela tua Presença Dentro Da minha Casa Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu Nome Venha A nós O teu Reino Seja feita A tua Vontade Assim Na terra Como nos Céus O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Dívidas Assim Como nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não Nos deixes Cair Em tentação Mas Livra-nos De todo O mal Pois Teu É o Reino O Poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para Todos Sempre Diga Amém Aleluia Glórias A Deus Eu e você Temos O Espírito Santo De Deus Nas nossas Vidas Independente Da batalha Que estamos Vivendo Enfrentando Deus Nos dá Sabedoria Deus Coloca Palavras Boas Nas Nossas Bocas Deus Cuida De mim E cuida De você Senhor Que eu possa Enfrentar O inimigo O furor A ira Com Senhor A minha Frente Estou Vencendo O mal Com o bem Senhor Nos proteja Senhor Nos guarda Em nome De Jesus Fiquem todos Na paz Do Senhor Amém 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 Amém.